Você é minha luz Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem meu céu, meu pão de mel, meu bem querer Vem meu céu, meu pão de mel, meu bem querer Ai, 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 ai Não vai ter fim Você é minha luz de estrada, meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem meu céu, meu pão de mel O meu bem-querer Vem meu céu, meu pão de mel Meu bem querer Ai, 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 ai Esse amor é bom demais Ai, 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 ai Esse amor marcou demais Ai, 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 ai Esse amor ficou em mim Ai, 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 ai Esse amor não vai ter fim Ai, 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 ai Esse amor é bom demais Ai, 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 ai Esse amor marcou demais Ai, 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 ai Esse amor, esse amor ficou Ai, 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 esse amor, esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim O dia em que eu saí de casa minha mãe me disse Filho, vem cá, passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar Por onde você for eu sigo com meu pensamento sempre onde estiver Em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce um filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar A minha mãe naquele dia me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia cada pedra que viria por perto Sempre ao lado do meu pai da pequena cidade ela jamais saiu Ela me disse assim, meu filho, vá com Deus, que esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce um filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar Eu preciso te dizer, ainda te quero Que preciso, que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho eu sinto a sua volta Ouço até bater a porta e vou correndo te encontrar Eu preciso te dizer de tudo o pouco Do ciúme, do sufoco e da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo do seu toque doce em mim Eu quero sentir o sabor da sua boca me gozer Sentir seu corpo estremecer no gênio do meu Eu quero sentir sua mão tocar meu corpo, minha festa Ouvir você na hora da ser e som ser Música Eu preciso te dizer de tudo o pouco Do ciúme, do sufoco e da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo do seu toque doce em mim Eu quero sentir o sabor da sua boca me gozer Eu quero sentir o sabor da sua boca me gozer Sentir seu corpo estremecer no gênio do meu Eu quero sentir o sabor da sua boca me gozer Eu quero sentir o sabor da sua boca me gozer Sentir o sabor da sua boca me gozer Sentir seu corpo estremecer no gênio do meu Eu quero sentir a sua mão tocar meu corpo, minha festa Eu quero sentir a sua boca me gozer Eu quero sentir o sabor da sua boca me gozer Ser que sou o céu Olho em seus olhos, sinto o coração bater De amor pensado, com vontade de te ver Porque eu te amo Porque eu te amo Uma luz de fogo, o meu corpo vem queimar Louco de desejo, tô querendo te encontrar Porque eu te amo Porque eu te amo Quero ficar do seu lado Fonte de amor, meu pecado Quero você todo dia Uma chance pra dizer Eu te amo Vem ficar comigo Vem ficar comigo Vem ficar, vem ficar, vem ficar, vem ficar comigo Vem ficar, vem ficar, vem ficar, vem ficar comigo Olho em seus olhos Sinto o coração bater De amor pensado, com vontade de te ver Porque eu te amo Porque eu te amo Porque eu te amo Uma luz de fogo, o meu corpo vem queimar Pouco de desejo Tô querendo te encontrar Tô querendo te encontrar Tô querendo te encontrar Porque eu te amo Porque eu te amo Quero ficar do seu lado Quero ficar do seu lado Fonte de amor, meu pecado Quero você todo dia Com uma chance pra dizer Uma chance pra dizer Eu te amo Vem ficar, vem ficar, vem ficar, vem ficar, vem ficar Vem ficar comigo Vem ficar, vem ficar, vem ficar, vem ficar comigo Vem ficar, vem ficar, vem ficar, vem ficar comigo Não me venha outra vez Não me venha outra vez Esqueci, eu não lego Mas se você me tocar Outra vez eu me entrego Não me entende outra vez Ainda estou me curando Vai embora Porque se eu olhar pra você Eu acabo voltando Você levou Um pedacinho de mim Você quase foi sumir Na minha vida Na minha vida Você deixou a saudade me pegar Você conseguiu levar A minha vida A minha vida Não me venha outra vez Me tirar o juízo Me falando de amor Com aquele sorriso Não me venha outra vez Esqueci, eu não lego Esqueci, eu não lego Mas se você me tocar Outra vez eu me entrego Não me entende outra vez Não me entende outra vez Ainda estou me curando Vai embora Vai embora Porque se eu olhar pra você Eu acabo voltando Você 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 pegou Um pedacinho De mim Você Você quase Pôs 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 Minha vida Que doce paixão Que doce paixão Que doce pecado Fazer desse jeito amor com você Só com você Que doce paixão Que doce pecado Fazer desse jeito amor com você Só com você Eu não sei como explicar tudo isso Se é encanto, se é magia ou bem disso Você chegou tão de repente Na minha frente Virou mania meu vício Agora toda noite te espero Nos seus olhos vejo amor e misério Eu encontro em cada beijo Mais um desejo Te amar é tudo que eu quero Que doce paixão Que doce paixão Que doce pecado Fazer desse jeito amor com você Só com você Eu não sei como explicar tudo isso Se é encanto, se é magia ou bem disso Você chegou tão de repente Você chegou tão de repente Na minha frente Virou mania meu vício Agora toda noite Agora toda noite te espero Nos seus olhos vejo amor e misério Eu encontro em cada beijo Mais um desejo Te amar é tudo que eu quero Que doce paixão Que doce paixão Que doce pecado Fazer desse jeito amor com você Só com você Que doce paixão Que doce pecado Fazer desse jeito amor com você Só com você Que doce paixão Que doce pecado Fazer desse jeito amor com você Só com você Tô de paixão Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza do olhar Já não faz sentido essa busca Já não vale a pena chorar Tempo perdido, amor bandido Que ele te fez Final da história Você sem rumo Mais uma vez E como o rio busca o mar Você vem me procurar E encontra em meu peito esse amor que ele não quis te dar Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz E eu te dou meu amor, faço amor Como nunca fiz Pego a cabeça e queimei seu fogo Eu sem juízo faço seu jogo Sou seu brinquedo O seu presente que caiu do céu Faço de tudo pra te agradar Dorme em meus braços Faço sonhar Mas nem amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Perdo a cabeça e queimo em seu fogo Eu sem juízo faço seu jogo Sou seu brinquedo O seu presente que caiu do céu Faço de tudo pra te agradar Dorme em meus braços Te faço sonhar Mas nem amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Mais uma vez você vai Amém Meia-noite no meu quarto Ela vai subir Ouço passos na escada Vejo a porta abrir Um abajur cor de carne E um lençol azul Cortinas de seda O seu corpo Menina, veneno O mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Solta você Solta você Solta você Seus olhos verdes no espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao fim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando pras paredes Até anoitecer Menina, veneno Você tem um jeito Sereno de ser E toda noite no meu quarto Me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Yeah, 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 yeah Se inscreva no canal Menina bebendo o mundo é pequeno demais pra nós dois Nem toda cama que eu durmo só dá você Só dá você, só dá você Meia noite no meu quarto, ela vai fugir Eu ouço passos na escada, eu vejo a porta abrir Você vem não sei de onde eu sei, vem me amar Eu nem sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar Menina veneno, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto vem me entorpecer Vem me entorpecer Vem me entorpecer Menina veneno 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 Não se encontra um grande amor nas avenidas Nas esquinas ou na solidão de um bar Pode ser uma paixão enganando o coração Mas depois nem é bom lembrar Não se encontra um grande amor, um passatempo São momentos, uma transa por transar São mentiras, fingimentos, quem quiser tem que pagar Mas depois nem é bom lembrar Lembrei de você outro dia, enquanto a chuva caía Seu rosto ainda está vivo no meu olhar Te amei de um jeito tão puro Sonhei pra nós dois o futuro Mas um rio é pouco demais pra quem busca o mar Passou por mim como um vendaval Me deixou assim, me fez tanto mal Mas eu consegui deixar de te amar Agora eu nem quero te lembrar Passou por mim como um vendaval Me deixou assim, me fez tanto mal Mas eu consegui deixar de te amar Agora eu nem quero te lembrar Lembrei de você outro dia Quando a chuva caía Seu rosto ainda está vivo no meu olhar Te amei de um jeito tão puro Sonhei pra nós dois o futuro Mas um rio é pouco demais pra quem busca o mar Passou por mim como um vendaval Passou por mim como um vendaval Me deixou assim, me fez tanto mal Mas eu consegui deixar de te amar Agora eu nem quero te lembrar Passou por mim como um vendaval 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 Me deixou assim, me fez tanto mal Mas eu consegui deixar de te amar Mas eu consegui deixar de te amar Agora eu nem quero te lembrar Agora eu nem quero te lembrar Eu pensei que um sonho nunca fosse acontecer De repente vejo em minha frente a você Jogando as estrelas dos seus olhos Na esquina dos meus sonhos Meu coração no peito parecia até voar De tanto que batia quando viu você chegar Jogando as estrelas dos seus olhos Na esquina dos meus sonhos Tive tanto medo do amor sair de mim Levando embora a felicidade Tudo que eu queria era ter alguém assim Para ser o meu amor de verdade Ai coração, a paixão me pegou de jeito Ai coração, é o amor morando no meu peito Ai coração, a paixão me pegou de jeito Ai coração, é o amor morando no meu peito Meu coração no peito parecia até voar Tanto que batia quando viu você chegar Jogando as estrelas dos seus olhos Jogando as estrelas dos seus olhos Na esquina dos meus sonhos Tive tanto medo do amor sair de mim Levando embora a felicidade Tudo que eu queria era ter alguém assim Para ser o meu amor de verdade Ai coração, a paixão me pegou de jeito Ai coração, é o amor morando no meu peito Ai coração, a paixão me pegou de jeito Ai coração, é o amor morando no meu peito Ai coração, a paixão me pegou de jeito Ai coração, é o amor morando no meu peito Ai coração, é o amor morando no meu peito Passa o tempo e ela nada de voltar Fico tenso da vontade de gritar Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá pra esperar De manhã ela saiu pra trabalhar Tô sozinho e o desejo a me contar Não dá, não dá, não dá, não dá Não dá pra esperar Seu cheiro no ar, por todo lugar Meu amor te chama, não dá pra esperar Se chover Se chover, ela vai se atrasar Tantos carros e faróis pra trabalhar Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá Ela vai tomar seu banho devagar E depois vai preparar nosso jantar Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá pra esperar Seu cheiro no ar, por todo lugar Meu amor te chama, não dá pra esperar De repente o seu olhar, no meu olhar Sobremesa, sobremesa, sobremesa Sobremesa, sobremesa E gritar Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá pra esperar De manhã ela saiu pra trabalhar Tô sozinho e o desejo a me contar Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá Não dá pra esperar Qualquer dia eu pego a estrada Sem destino, sem parada Deito aberto, chuva ou sol De noite ou madrugada Vou por onde o vento me tocar Vou soltar as asas pra voar Liberdade, liberdade pra sonhar Solidão não vai me impedir Tenho mil razões para sorrir Liberdade, liberdade pra seguir Os sonhos que sonhei pra mim Sonhei, assim ninguém sonhou Sonhei, como ninguém amou Amém, amém, amém Sonhei, assim ninguém sonhou Sonhei, sonhei, como ninguém amou Amém, 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 amém Qualquer dia eu pego a estrada Sem destino, sem parada Deito aberto, chuva ou sol De noite ou madrugada Vou por onde o vento me tocar Vou soltar as asas pra voar Liberdade, liberdade pra sonhar Solidão não vai me impedir Tenho mil razões para sorrir Liberdade, liberdade pra seguir Sonhos que sonhei pra mim Sonhei, assim ninguém sonhou Sonhei, como ninguém amou Amém, amém, amém Sonhei, assim ninguém sonhou Sonhei, como ninguém amou Amém, amém, amém 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 Encerrada enquanto pensa no que vai fazer da vida Pode ser que você pegue um caminho sem saída E não tenha outro jeito, a não ser voltar pra mim E lá fora a chuva vai molhar seu rosto, desmanchar os seus cabelos Madrugada, vento frio, vai ser outro pesadelo Quando você se olhar e se encontrar sem mim Se a gente fica longe um do outro, vai me dar tanta saudade Feito quando apaga a luz e o escuro da cidade Faz a gente tropeçar nas pedras que estão pelas ruas Por isso pare e pense, dá um tempo Se a gente aqui comigo não caminhe contra o vento Para não correr perigo Se essa dor doer em mim, a metade é sua Eu e você por aí, outra vez Eu e você, nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim da minha vida Se a gente fica longe um do outro, vai me dar tanta saudade Feito quando apaga a luz e o escuro da cidade Faz a gente tropeçar Eu e você por aí, outra vez Eu e você, nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim da minha vida Não vou deixar você sair de mim 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 Estou com a cabeça virada, vou sair na madrugada, procurar uma mulher Não interessa se é loira ou morena, se é grande ou pequena, hoje eu topo o que vier Vou colocar minha roupa preferida, colorir a minha vida, eu hoje vou brilhar Nem que eu passei, claro, a noite inteira, mas sem cobertor de orelha pra casa não vou voltar Mas se nada acontecer e meu plano der errado Eu vou ter que me vencer, o trem tá feio pro meu lado Vou procurar igual agulha no palheiro, meu tiro vai ser certeiro, não posso pegar Até as palavras de amor já decorei, de um livro eu tirei, pra não ter erro no falar Eu vou deixar de lado a timidez, jogar duro dessa vez, tudo vai mudar Nem que eu passei, claro, a noite inteira, mas sem cobertor de orelha pra casa não vou voltar Mas se nada acontecer e meu plano der errado Eu vou ter que me vencer, o trem tá feio pro meu lado Eu vou ter que me vencer, o trem tá feio pro meu lado Primeira vez, a mais forte talvez, que alguém fez meu coração bater Foi um tiro no olhar, tanta pressa de amar E uma febre tão louca queimava na boca, tive que me entregar Foi a primeira vez, quem sabe nunca mais, pois ninguém soube arrancar de minha falta E você me faz, fiquei tão preso nesse amor, que não consigo me soltar Quem vai secar, quem vai secar meus olhos, que estão cansados e chorar no mar Amor assim, é tão ruim, só vem pra machucar É uma paixão, que o coração não quer deixar voar Amor assim, não dá pra mim, é muita solidão Eu preciso de alguém que não fuja do meu coração Amor assim, não dá pra mim, é muita solidão Foi a primeira vez, quem sabe nunca mais, pois ninguém soube arrancar de minha falta E você me faz, fiquei tão preso nesse amor, que não consigo me soltar Quem vai secar, quem vai secar meus olhos, que estão cansados e chorar no mar Amor assim, é tão ruim, só vem pra machucar É uma paixão, que o coração não quer deixar voar Amor assim, não dá pra mim, é muita solidão Amor assim, não dá pra mim, é muita solidão Eu preciso de alguém que não fuja do meu coração Amor assim, é tão ruim, só vem pra machucar É uma paixão, que o coração não quer deixar voar Amor assim, é tão ruim, só vem pra machucar Amor assim, não dá pra mim, é muita solidão Eu preciso de alguém que não fuja do meu coração Eu preciso de alguém que não fuja do meu coração Amor assim, não dá pra mim, é Gazão O que é isso? 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 O que é isso?